O Rafael Bilu, 23 anos, então, é um custo que eu imagino muito baixo e essa pessoa me disse o seguinte, que o Cruzeiro teria uma ideia de dar uma chance para o jogador, para fazer um trabalho especial aqui por ver potencial no jogador, faz essa aposta, se der certo, ok se não der certo, foi uma tentativa É, hoje eu li assim, sonhamos com o Pedro Raul e acordamos com o Rafael Bilu Gente, é muito simples, o Cruzeiro não vai fazer grandes investimentos todo mundo está sabendo disso, só que o torcedor cisma e quer sonhar com um jogador que não cabe no bolso da gente, a verdade é essa Então, assim, aposta, mais ou menos o que aconteceu com o Lincoln Se deu certo, beleza, se não deu, vaza Então, custo baixo e é isso Vão vir jogadores de custo baixo Não adianta esperar grandes coisas, porque não vai vir